Bom pessoal, para vocês que tem o VX10, o receptor sátil regional VX10 e quer apontar sua antena para o 43W, a atualização já está disponível no site da Vivences, beleza? Aí vocês estão vendo aí, nome do satélite, Starland E2, apontamento a posição orbital que é o 70W, que é o que vocês estão usando. Quem quiser para o Sky B1 é o 43W, lá no site está o nome do software aí, vocês estão vendo aí embaixo do 70W, o Vivences VX10, o 230, a versão 39. Já do Sky, é a versão 16, beleza? Então a versão 39 é a do Starland E2 e a do Sky B1 é a versão 16, beleza? O transponder para apontamento do Starland E2, 12-120 da polarização vertical, 29-980. Já do Sky B1 é a 10-722, polarização vertical, 30 mil. O site para ativação do Starland E2, nós já sabemos que é o sathdregional.com.br, que vocês cadastram lá o receptor de vocês. Já no Sky B1 é outro site, é o novaparabólica.com.br. Então para você que quer usar o Sky B1 para canais abertos com opções de recarga, o cadastramento não é no sathdregional, é no novaparabólica.com.br. É muito fácil utilizar o VX10 no Sky B1, basta seguir os passos abaixo. O primeiro passo pessoal, você entra no site da Vivences, baixa o software para o Sky B1, ok? O site é o www.vivences.com.br barra suporte barra download. O segundo passo, atualize o VX10 pelo pendrive com o novo software e faça um reset de fábrica. O terceiro passo, aponte a antena com a LNB universal para a posição orbital 43W. A antena tem que estar apontada para o satélite da Sky. Você pode usar a ATP 10722-30000 da vertical como referência para fazer o apontamento. O quarto passo, você vai escanear o QR Code que está no menu do receptor VX10 para ser direcionado diretamente no site Nova Parabólica para fazer a ativação. O quinto passo, você vai ativar o seu receptor inserindo o estado e a sua cidade. E o sexto passo, após a ativação do seu VX10, estará pronto para funcionar no Sky B1. Aí todos os meses você pode fazer a recarga. Não querendo mais recarga, você continuará com os canais abertos, beleza? Mas muito em breve teremos vídeos mais detalhados aqui no canal. Esse vídeo é apenas para mostrar para vocês o passo a passo. Aí está na tela aí, é só vocês seguirem esses passos aí para quem quer atualizar para o Sky B1. Beleza? Para o receptor VX10 da Viveses. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. E vamos aguardar essa grade de canais aí da Sky. Se vai ser melhor do que a do D2, né pessoal? O pessoal está esperando aí que seja uma grade melhor. Mas o Staron D2 tem uma grade muito bacana de canais abertos. Possivelmente só vai para o Sky quem quer recargas mesmo. Quem que não quer, creio que vai continuar no D2. Valeu, obrigado. E segue nós também no Instagram, no canal do Lissat. Segue também a Vivências em todas as redes sociais.